Música Noites em palco, que usam a feira Jura sem medo, pra viver inteira Minha cabeça, que conseguiu, estrada escura Virou vizinho a pôr do ar, não tá tão dura O meu peito agora é, solidão e sol Cinza das horas, cinzas e pó Primeira marca, estranha dor Meu corpo ardia Música Noites e sol, se é amor, eu nem sabia Música O tempo disse, aquele amor Foi medo forte, foi ventania Música Meu amor Perdi teu cheiro Numa estação de trem Viajei só Sem de saudade Amor que vai Amor que vem Meu amor Perdi teu cheiro Numa estação de trem Viajei só Sem de saudade Amor que vai Amor que vem Música Primeira marca, estranha dor Meu corpo ardia Música Noites e sol Se é amor Eu não sabia Música O tempo disse, aquele amor Foi medo forte, foi ventania Música A tarde toda a dor sombria Pois um amor vem no outro dia Música Meu amor Perdi teu cheiro Numa estação de trem Viajei só Sem de saudade Amor que vai Amor que vem Meu amor Perdi teu cheiro Numa estação de trem Viajei só Sem de saudade Amor que vai Amor que vem Amor que vai Amor que vem Amor que vai Amor que vem Obrigada